Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com mais um update de Oxenor Included, está marcado lá como grande atualização, mas não é tão grande assim, mas o mais importante é que foi anunciado aí que a Clay vai voltar a desenvolver a próxima DLC do jogo. Eu acredito que essa DLC já estava sendo desenvolvida por baixo dos panos, eles só não queriam admitir, porque senão o pessoal fica cobrando, cobrando, cobrando e vocês sabem como é cobrar a empresa. Então o que eles fizeram? Eles optaram por falar que não teria mais DLC e que o jogo ia continuar tendo free updates, esses monte que teve aí desde o anúncio, mais ou menos um ano atrás, mas eu acredito que todos esses updates eram para culminar nessa DLC que vai ser lançada esse ano ainda. Então eu duvido muito que eles não tinham nada preparado já antes de fazer esse anúncio, porque eles disseram que saia esse ano ainda, e para sair esse ano ainda já teria que estar sendo feito. Eu duvido muito que uma DLC completa, apesar que eles lançaram a Space Adult, não completa, a DLC Space Adult foi um fiasco gigantesco o lançamento dela, porque é DLC com Early Access, eu nunca vi isso, mas é só a minha opinião. O cara lança a DLC e depois fica soltando pacotes de atualização da DLC, é loucura. Uma coisa é você soltar a DLC e depois fazer correções em cima dela, outra é completamente diferente, é você soltar a DLC e depois ficar enfiando coisa nela. Então eu só queria pontuar aqui no início desse pequeno vídeo, é pouca coisa que tem para falar, a maioria são correções e tal, mas a princípio aí vai sair outra DLC, já foi anunciado, vai ser esse ano. Só não tem data específica ainda, mas vai rolar, e se não rolasse o jogo ia morrer, só para ficar claro. Vamos lá, para iniciar temos aí a nova estrutura de, digamos assim, relaxamento, né? A casinha das criaturas aéreas, agora os boi gasoso, as bolhas e os vagalumes têm onde descansar também. Ela é uma estrutura que, é claro, vai estar na parte de comida, porque criaturas no jogo são comida, não são bichinhos para você criar para o resto da vida, certo? Ele vai custar ali 200 de plástico, certo? Ou plástico, né? Ou então, mas não dá para construir, né? Com o gelvisco, a não ser que seja muito gelado, mas assim que você construir ele vai derreter. De qualquer forma, é uma nova estrutura aí para agora as criaturas que voam também ter o bônus de confortável, né? Aqui, ó. Felicidade mais um. Vamos lá, o ponto de soltura de criaturas foi removido do jogo e ele foi substituído, né? Foi dividido e substituído por dois novos pontos de soltura, tá? O ponto de soltura, né? E o ponto de pegadura, né? É onde você amarra a criatura, né? Então, esse azulzinho aqui, ele é onde você vai laçar as criaturas, tá? E o vermelhinho é onde você vai soltar as criaturas. Por que que isso é tão importante, principalmente para as bolhas? Porque no jogo era um saco você controlar viveiros de bolhas, tá? E agora, com essa nova configuração, ficou muito melhor por causa da seguinte configuração. Você pode escolher quantas bolhas você quer manter dentro do viveiro e se você quer laçar somente a bolha no viveiro, tá? Porque era meio complicado antigamente, mas agora ficou mais tranquilo. Fora isso, vem com automação, né? Sinal de automação de entrada, então você pode colocar ali um sinalzinho. E aí agora, no jogo pelo menos, a princípio, né? Vai ser muito útil para as bolhas, mas a princípio, você pode, por exemplo, manter agora uma bolha príncipe em cada viveiro de bolha limpa, por exemplo, e bolha densa, né? Porque a bolha densa e a bolha limpa precisa de um exemplar do bolha príncipe junto do mesmo viveiro para que aumente a chance dela botar de novo o ovo da bolha que ela é, tá? E já a bolha príncipe só pode estar sozinho, tá? A bolha príncipe, ó, se ele... quer dizer, não é sozinho. Ele tem que... não pode estar com outra bolha príncipe para aumentar a chance de colocar ovo de bolha príncipe. E, mano, isso é um inferno, era, né? Pelo menos um inferno. Agora, pelo menos, ficou mais tranquilo de ser feito. Então, você pode configurar cada um dos pontos de soltura e de laçamento, talvez? É, tem pick-up, né? Tá escrito ali, mas acho que vai ser traduzido, sei lá, laçagem, laçamento, eu não sei. Mas, a princípio, vai ser muito útil para viveiros de bolha, certo? E aí, combando agora com a nova estrutura de relaxamento aí das criaturas voadoras, né? Temos aí um combinho legal aí para as bolhas que antes não existia no jogo. E, fora isso, mas não menos importante, né? O limite de criaturas por ponto de soltura foi aumentado de 20 para 40. Eu acho que poderia ser mais ainda, tá? Mas, pelo menos, eles dobraram a quantidade de criaturas que você consegue soltar agora no ponto de soltura. De qualquer maneira, se for colocar muitas criaturas no mesmo local, você vai ter que manter aquele esquema de separar o ponto de soltura em um local só, fechadinho, com portas, que senão vai entupir mesmo. 40 criaturas não é nada, mas tá aí. Pelo menos dobraram a quantidade. Vamos lá. E, por último, né, de novas estruturas, temos aí o novo memorial elegante, né? Que agora ele exibe a foto do duplicante que foi enterrado, certo? E ele não tá dando mais debuff de decoração. Agora ele dá um buff de decoração de mais 10, não é isso? Ele tá dando mais 11 aqui porque eu construí de arenito, tá? Dá mais 10% de decor. Vamos aproveitar pra falar sobre essa nova feature. Qual que é? Então, vamos lá. Vou lançar uma referência braba aqui, tá? We have a man on the boat. Quem é? Entendeu essa referência aí, tá? Temos um homem lá no barco deles. Marcelão deu essa letra aí. Já faz tempo já de ter a opção de trocar o material da construção sem precisar desconstruir primeiro. Pois é, eles colocaram no jogo, mas, como sempre, colocaram da maneira errada. Já tem essa função no jogo. Se eu pegar aqui e mandar aqui, por exemplo, trocar... Deixa eu tirar aqui o modo debug, pronto. Se eu mandar trocar aqui esse bloco aqui por um bloco de arenito... Aí, por um bloco de arenito... O que vai acontecer? Vamos lá. Ele vai pegar o arenito e vai jogar ali e vai construir, certo? Ele já trouxe o material e já fez a construção. Não, o que a Clay fez? Olha só o que a Clay me aprontou. Vou mudar aqui pra rocha ígnea, certo? E ordenar a reconstrução. Olha o que a Clay me aprontou. Ele coloca uma tarefa de desconstrução, desconstrói... Depois entrega o material e constrói. Mano, por que que não coloca um tempo maior de construção? Beleza, pode até aumentar o tempo de construção. Mas já troca o item na hora sem precisar desconstruir, tá? Isso aqui vai atrapalhar, por exemplo, quando você quiser trocar algum material que é essencial. Por exemplo, uma bomba d'água, um resfriador aquático. Mas tudo bem. Eu acho que eles vão mudar isso aqui, tá? Eu acho que eles vão mudar pra mesma mecânica dos blocos aqui, tá? O bloco, ele já entrega o material e já troca já a construção. Esse é o ideal, tá? Dessa feature aqui. E aproveitando pra falar de novas features, vamos falar também dos novos painéis aqui, né? Agora tá separadinho aqui, ó. Por, é... Se aí o edifício tiver algum tipo de configuração, né? Ele mostra aqui, ó. Como, por exemplo, a cama tem as configurações. O tipo de material, que não dá pra trocar aqui no caso, né? Porque é feito com... É... Aqui é o mod do Mauro, né? Por isso que tá aparecendo aqui. Mas é feito de plástico, então não dá pra trocar. A blueprint, né? Se você quiser trocar. Posso trocar aqui, por exemplo. Tá vendo? Já troca na hora já, ó. Troco pra do carro. Aqui eu troco pra... E eu não tô com o debug ativado, tá? Ele já faz a troca já na hora já. Isso também vale. Deixa eu ativar o debug aqui, certo? Isso vale também aqui, por exemplo, para armazenadores, por exemplo. Qualquer coisa que tenha uma blueprint diferente, você vai poder fazer a troca. Tá vendo? Ou então entrar aqui pra comprar ou fazer a troca na hora. Colocaram mais opções, né? No jogo pra... Pra você poder mudar os seus... As suas blueprints aí enquanto tá jogando. Né? No próprio duplicante também agora, você pode já escolher aqui diretamente aqui no duplicante. Ele já troca ali na hora o tipo de roupa. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, o maurão. Aqui, ó. Tá vendo? Você já troca já na hora. Bem útil, tá? Eu achei útil porque era um saco, tá? Antes. E aqui também, painéis aqui de estatística. Aqui é no duplicante, é perfil, né? Por exemplo. Aqui, ó. Estatística, tarefas. Tá vendo? Colocaram mais visual as abas. Mais visuais, né? As abas aqui em cima aqui. Gostei dessa qualidade de vida, tá? Só não concordei com o fato de colocar uma tarefa de desconstrução e depois colocar uma tarefa de construção em cima. Achei horrível. Poderia ser de uma vez igual é do bloco. Não tem problema aumentar o tempo de construção. Mas transforma numa tarefa só. Bom, agora vamos falar sobre as mudanças de qualidade de vida de fato aí, né? Uma delas aí que eu considero uma mudança que... Cara, já era pra ter sido assim desde o começo. Tá? Eu não sei o que passa na cabeça dos desenvolvedores do jogo. Mas tudo bem, né? O reservatório de gás agora foi aumentado a capacidade dele de 150 para 1000 kg, tá? Por que que isso é importante? Porque antes não fazia sentido. Eu tenho aqui uma demonstração prática pra vocês. Esse é o espaço que o reservatório de gás pega. Tá? Eu tô falando aqui sem glitch, sem... tá? Utilizando as mecânicas, entre aspas, normais do jogo. Certo? Só pra vocês terem uma ideia como não fazia sentido na raiz ali, na base, não fazia sentido. Tá? Esse é o espaço que ele acumula. Um, dois, três, quatro, cinco por três. Certo? Se a gente pegar esse mesmo espaço aqui, colocar uma saída de gás de alta pressão, a saída de gás de alta pressão, ela pressuriza em 20 kg. Se eu pegar a mesma área de um armazenamento de um reservatório de gás, ela vai conseguir comportar aqui dentro 300 kg dentro dessa área aqui. E essa desgraça aqui só comportava 150 kg. Então, na base, ali no core ali do negócio, não fazia sentido. Tinha que ser pelo menos 300 kg. E já era ruim 300 kg. Tá? Ah, Marcelo, mas aí você vai ter que gastar eletricidade pra tirar daqui de dentro o gás. E aqui você não precisa, é só colocar. Tudo bem. Concordo. Tá? Mas desde quando a eletricidade é algum problema no jogo? Ainda mais uma bomba ou duas bombas de gás. Não fazia sentido ser 150 kg. Aumentaram pra mil. Eu acho que poderia ser 5 toneladas também igual ao de água. Tá? Não sei porque o de água é 5 toneladas e ocupa menos espaço. E o de gás, que você pode pressurizar, sei lá, infinitamente. Bom, vocês entenderam o meu ponto de vista, né? Mas pelo menos agora é uma tonelada que ele acumula. Uma boa alteração aí de qualidade de vida. Vai ajudar muito aí a galera do Oil no jogo com Glitch. Vamos lá. Uma nova alteração aí de qualidade de vida que vai melhorar bastante a performance. Agora as criaturas, elas vão dar preferência para alimentadores, tá? Ao invés de comer a comida que tá no chão, certo? A ideia por trás disso é melhorar a performance, principalmente dos viveiros, né? Porém, tem que tomar cuidado, tá? Eu vou colocar aqui pra invocar aqui um pacu aqui. Eu vou jogar ele lá na ponta, ó. Ó o que vai acontecer. Ó, viu? Ele comeu a alga. Então a distância que o animal vai buscar interfere. Tá? Então se você não tiver alimentadores o suficiente, a criatura, ela vai comer do chão sim, tá? Mesmo que o alimentador esteja no alcance dela. Agora eu vou colocar o outro pacu aqui, ó. Viu? Ele vai dar preferência pra lá. Porém, ó, se eu colocar cinco pacus aqui de uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Ou seja, você tem que ter alimentadores disponíveis o suficiente pra quantidade de criaturas que você tem, tá? E a distância que a criatura também vai buscar o alimentador tem que ser uma distância... É... Eu não sei exatamente qual que é a distância, tá? Mas tem que estar perto da criatura. Porque como vocês viram, ele priorizou comer no chão do que ir até o alimentador que estava disponível aqui. Mas se tiver no alcance e tiver comida disponível, a criatura vai preferir comer no alimentador. É, fez pela metade, né? Olha aí, quando eu falo que nós temos um homem no barco deles, ó. Eles mudaram as comidas desidratadas. Agora elas são mostradas aqui no painel de recursos como unidades, tá? E cada unidade dessa daqui refere-se a mil calorias, certo? Então aqui nós temos 33 mil calorias de chapa mista aqui no caso, né? Ele tá mostrando o surf and turf, é a chapa mista, tá? É... Ou seja, né? Era uma alteração que nem deveria estar agora. Já era pra ter vindo já junto quando entrou a comida desidratada. Não fazia sentido os duplicantes não conseguirem encontrar a comida desidratada como caloria, né? Ela nunca vai aparecer como caloria. Ela tem que aparecer como unidade. Depois que ele reidrata, aí volta a ser caloria. Lembrando que cada unidade, mil calorias. Bom, galera. Como eu falei, né? É isso, tá? Eu vou deixar o patch completo na descrição desse vídeo. Como eu sempre faço em todos os patches, né? Que eu comento. Apesar de ter saído ali como grande atualização. Foi muitas correções, tá? Mas de atualização grande não teve nada mesmo, não. Tá? Novidade mesmo é o ponto de criatura, certo? É... O memorial elegante e... E a casinha aqui das criaturas voadoras. De resto, foi mais correção. E, é claro, as qualidades de vida que sempre vem a coalhar. A coalhar é ótimo, né? Acalhar, né? Qualidade de vida sempre é bom. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo update. Tá chegando aí uma DLC. Vamos ver o que a Clay vai aprontar, né? Vai ser paga com certeza. A gente se vê lá. Valeu. Falou. O que é que é que... De que era de que...